Eu acho que seria uma catástrofe a dizer verdade. Seria demonstração de que não adianta ser eleito. Milhões de pessoas escolhem um presidente e algumas centenas tiram. Precisa ser algo sério demais para acontecer isso. Do contrário, a democracia não vale nada. Então, tirarem por impeachment a Dilma sobre as acusações, eu diria, ingênuas que estão sendo feitas, seria para a democracia algo muito ruim. Eu acho que não vai haver impeachment. Minha opinião é que não vai chegar a haver. Mas eu acho que isso é literalmente o seguinte. Você perde no campo, você foi esmagado no campo, você vai ganhar no tapetão se você puder. Olha, eles querem ganhar no tapetão, não existe base nenhuma para impeachment. A demonstração de que não existe é que chegou a haver gente que queria responsabilizar por mandato anterior. Isso é um absurdo. É uma coisa ridícula, a meu ver. Você querer responsabilizar um presidente por um mandato anterior. Porque daqui a pouco, se o sujeito for presidente 10 ou 15 ou 20 anos depois, você vai responsabilizar por um mandato. Não tem nada a ver. O ministro Carlos Brito, que eu considero bastante insuspeito, não só porque foi um ministro supremo que deixou algumas decisões que vão ficar na história, mas porque é um homem que não tem manifestado simpatia pelo governo Dilma. Ele deu um parecer que eu li, ele mostra que é um disparate isso. Eu nem olhei, sou sincero. Eu nem li esses pareceres. Eu achei que não valia a pena. Porque para mim é tão evidente que isso tudo é um espernear dos coxinhas. Não passa nisso. Porque eu digo que não vale a pena. Juridicamente essas coisas são todas sem sentido. Não é o caso de eu perder meu tempo lendo isso. E até tem tanta coisa que a gente tem que ler. Ainda vai ler coisas que você de antemão desqualifica. Então eu não ia ler. Ele não é, que eu saiba, nenhum grande publicista. É um homem que eu admiro pela coragem que teve quando enfrentou o Esquadrão da Morte. Então eu admiro. Mas daí para imaginar que ele juridicamente esteja habilitado a qualificar como impeachment. Eu não vi ninguém até agora com grande qualificação na área do direito público. No direito brasileiro você não vai encontrar publicistas de grande valor de direita. Para rejeitar as contas, para o Legislativo rejeitar as contas de um presidente, não há quórum especial. E para ser admitido uma acusação, há um quórum qualificadíssimo. Mostra que não é a mesma coisa. Mostra que uma coisa é rejeição de contas e outra coisa é admissão de crime de responsabilidade. Para fins de ser, admissão da denúncia, para fins de ser julgado pelo Senado. Então não é a mesma coisa. Porque a rejeição pode ser por uma maioria simples. Não é? Então é a prova que são coisas completamente diferentes. Admissão de crime de responsabilidade e rejeição de contas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.